Olá, eu sou o Servilho, ex-jogador de futebol. Eu iniciei minha carreira na portuguesa, onde joguei por seis anos. E consegui me tornar campeão paulista em 1990 e campeão da Taça São Paulo de 1991. Tive passagens também pela União de Mogi, Palmeiras, Mauáense e Portugal. Eu venho de uma família de jogadores, onde meu avô jogou na década de 40 pelo Corinthians, Bahia e Seleção Brasileira. Meu pai jogou na década de 60 na portuguesa, Palmeiras, Corinthians, México, Venezuela e Seleção Brasileira. Este canal foi criado para dar dicas a você jovem que tem o sonho de se tornar jogador profissional. Aqui falaremos sobre comportamento dos pais, disciplina, comprometimento do jogador, pedofilia e treinadores homossexuais, drogas e bebidas, falsas amizades e dirigentes e treinadores corruptos. Espero que vocês gostem e eu possa passar um pouco da minha experiência que adquiri ao longo desses anos no futebol. Tchau, tchau.